Concluiu-se a 34ª Reunião dos Pontos Focais de Cooperação da Cplp. Esta foi uma agenda muito importante para a nossa comunidade porque permitiu um alinhamento com aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030. A reunião foi antecedida de várias reuniões técnicas das áreas setoriais que a Cplp acompanha, nomeadamente das questões do ensino superior, ciência, tecnologia, proteção social. E tivemos também uma reunião específica para a constituição de uma rede de pontos focais para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Digamos que a reunião dos Pontos Focais de Cooperação acaba de ser um pouco um corolário de todas estas reuniões técnicas e acaba de ser aprovado um portfólio de novas iniciativas que se vão juntar ao Programa Indicativo de Cooperação da Cplp. Foi aprovado um projeto no domínio da ética desportiva para a nossa comunidade, que já vinha da reunião dos Ministros da Juventude e Desportes da Cplp. Esse projeto entrará em execução logo que possível. Foi aprovado um projeto que tem a ver com o 4º Congresso de Educação Ambiental, que terá lugar em São Tomé e Príncipe no próximo verão, em julho. Foi aprovada uma ação pontual relativa à temática do lixo marinho, que também irá constituir um painel que será abordado no âmbito deste Congresso sobre Educação Ambiental. E refletiu-se também a aprovação e concretizou-se com recursos alocados, mais um projeto da campanha Juntos contra a Fome, desta vez em Cabo Verde. E, portanto, é o 5º projeto da campanha que é financiado. Para além destas aprovações que correspondem a um alinhamento da agenda da Cplp, nomeadamente da área da cooperação com a área das ministeriais setoriais, que vão aprovando estas dinâmicas, foi também realizado um intenso debate que procurou perceber como é que os nossos Estados-membros estão a acompanhar as diferentes dinâmicas em áreas setoriais, como o género, como os mares, como a segurança alimentar, fundamentalmente no que diz respeito ao conjunto de eventos que vão decorrendo ao longo da nossa agenda e que é necessário ter uma interação mais próxima com os beneficiários dessas atividades. Isto foi muito sensível porque permite, de alguma forma, começar a consolidar a aprovação política da nova visão estratégica da Cplp e perceber como é que de um quadro de aprovação política de planos estratégicos de cooperação se passa agora para a implementação. E, portanto, nós estamos satisfeitos com os resultados preliminares, eles vão ser, continuar a ser debatidos, vão ter documentos próprios e momentos próprios em que vamos continuar a aprofundar esta matéria. Agora, é um sinal muito positivo de que esta visão que está no plano político passará para o terreno e esperemos que em impacto e benefício das populações dos nossos Estados-membros. Como sabe, os processos de reporte são voluntários neste novo mecanismo. Dos nossos Estados-membros, nós temos a informação que Portugal irá apresentar no seu relatório ao próximo painel de alto nível das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, já no próximo mês de julho, se a mora não me falha. O que nós podemos constatar com esta avaliação são questões talvez um pouco mais estruturais, ou seja, a forma como os nossos Estados-membros estão organizados internamente no acompanhamento dessas dinâmicas. E aí verificamos que existem Estados-membros que têm comissões interministeriais e que procuram trabalhar o tema de forma transversal, e outros que têm no Ministério das Finanças ou do Planeamento a estrutura de acompanhamento. O que importa e o que nós podemos procurar fazer é perceber qual é que é a boa prática e atendendo às dimensões distintas geográficas de recursos financeiros, de recursos humanos e de capacidade de implementação da agenda, ver o que é que a CPOP daí pode retirar para ter um indicador comum que sirva a todos os Estados-membros. Esse indicador comum será uma ferramenta que nós iremos procurar trabalhar com os nossos Institutos Nacionais de Estatística e que gostaríamos, caso o processo seja levado a bom porto, de ter um documento, uma plataforma eletrónica, um manual, com a bateria de indicador de estatísticos da CPOP associados ao cumprimento da agenda do desenvolvimento sustentável. No que diz respeito à implementação da agenda, propriamente dita, os Estados-membros não trouxeram informações substanciais, mas também estamos a falar de um processo que se iniciou há relativamente pouco tempo. O que lhe posso transmitir são algumas inquietações que vêm dos relatórios de entidades independentes recentemente lançados e que traduzem alguma preocupação com a dificuldade na obtenção de recursos para a concretização da agenda. Transportando essa informação de caráter mais geral para aquilo que é conhecido na conjuntura dos nossos Estados-membros, que não estão imundos a esta conjuntura difícil de recursos, nós podemos também antecipar alguma dificuldade nos Estados-membros em conseguir implementar todo o quadro da agenda. Bom, faltam 15 anos, naturalmente, estamos a falar de dimensões e de pontos de partida que são assimétricos aos Estados que, naturalmente, partem muito mais em vantagem em determinados setores do que outros. O que é importante e o que a CPOP procurará fazer é estabelecer plataformas em que as boas práticas de uns possam servir aos demais, com as devidas adaptações aos contextos nacionais, tendo em vista queimar etapas e que todos, no final do processo, possam apresentar relatórios que sejam positivos desse ponto de vista. O consenso é pleno desse ponto de vista, de tal forma que, seguindo aquilo que foi a proposta que o Brasil trouxe para a sua presidência, dedicando a presidência da CPOP à temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estamos a querer criar uma rede específica de pontos focais para essa temática. Como é que essa rede se distingue da reunião dos pontos focais de cooperação? Porque a tentativa é de tentar ter uma estruturação, perceber qual é a melhor estruturação daquelas que já existem, e ver se ela serve ao conjunto da comunidade como um todo. E a estruturação tem que ver com as dinâmicas que se estabelecem intersetoriais nos ministérios envolvidos na aplicação da agenda, nas tais baterias e indicadores estatísticos que eu mencionava há pouco, e, ao fim e ao cabo, na visibilidade internacional que a CPOP pode adquirir por trabalhar esta matéria de uma forma diferente das outras comunidades. Como é sabido, os nossos Estados-membros não têm continuidade geográfica entre si, estão eles, por si próprios, já inseridos noutros processos de integração regional, e eu creio que poderá ser um bom estudo de caso existir uma organização como a CPOP, com estas características, que possa projetar-se como um ator na implementação da agenda. E existem já boas práticas que nós podemos reportar. O caso que a CPOP tem com a criação dos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional, que, de alguma forma, já consubstanciam mecanismos de consulta entre Estados, Parlamentos, Academia, setor privado e sociedade civil, são em si já momentos de consultação para a implementação da agenda. E isso tem funcionado, é citado como um exemplo de boas práticas pela FAO, pela Comissão Europeia e pelo Banco Mundial. Transportando estas dinâmicas que são conhecidas para uma agenda um pouco mais vasta, ambiciosa, naturalmente, dá-nos pelo menos a esperança de que seja possível um nível de coordenação que projeta a CPOP nesta dinâmica de cumprimento dos ODS. A implementação não terá o mesmo ritmo nem o mesmo percurso em todos os Estados-membros, justamente pelo aquilo que acaba de colocar. O que nós procuramos também não é tanto esse objetivo, é perceber em que medida os indicadores que são verdadeiramente comuns, e a agenda tem esta dificuldade, é que cada Estado vai definir o seu ciclo, o seu próprio ritmo, e vai reportar aquilo que ela entende dentro desse ciclo e desse ritmo, que é, que justifica a implementação de políticas públicas para a melhoria do seu processo, é um obviamente, isso é um processo nacional. A CPOP não vai conseguir nunca equilibrar essas dinâmicas. O que nós esperamos é perceber o que é que pode ser comum hoje, não vai ser fácil, porque, como disse muito bem, os indicadores são distintos entre si, e esse é que é o nosso grande desafio. Mas eu diria que mais que um desafio é uma oportunidade, e se nós, daqui por 3, 4 anos, conseguirmos estar nas Nações Unidas apresentando um relatório de execução da CPOP nesses indicadores, que verificámos como comuns, quer do ponto de vista da visibilidade, quer do ponto de vista da afirmação da comunidade como um todo, isso é uma vitória que nós não podemos negligenciar, naturalmente. Fez um uso um pouco mais racional, se nós quisermos, dos recursos. Dir-lhe o seguinte, nas reuniões passadas, os países como Brasil e Portugal têm trazido muitos recursos para a nossa comunidade, aplicados a projetos. Os recursos que hoje foram decididos são recursos que, de alguma forma, já estavam residentes no Fundo Especial da CPOP, e que resultam das aplicações dos recursos que Portugal e Brasil, e os outros Estados-membros, no passado, colocaram. Seria uma explicação muito técnica, mas dir-lhe que foi um aproveitamento de recursos livres, que estavam disponíveis no Fundo Especial da CPOP, que foram alocados a iniciativas que já tinham sido definidas anteriormente em caráter de prioridade. Nós tínhamos, recorda-se, já tínhamos falado das terminologias técnico-científicas, um projeto que o Instituto Internacional de Língua Portuguesa tinha visto já parte do seu financiamento. Nós conseguimos encerrar o financiamento que faltava, estamos a falar de quase uns 100 mil euros para a concretização desse exercício. Encerrámos o financiamento que faltava para o INEP na Guiné-Bissau, portanto, também já está financiado, e as iniciativas que foram apresentadas hoje, como novas, todas elas também recolheram financiamento. Se nós quisermos uma expressão popular, nós rapámos o tacho, mas conseguimos, de alguma forma, ter todas as entidades que apresentaram iniciativas com a perspectiva de recursos para a concretização das atividades. Os recursos são contribuições voluntárias que os Estados-membros efetuam para o Fundo Especial da CPOP, que é o nosso instrumento financeiro, e cuja aplicação é deliberada neste órgão, que é a reunião dos pontos focais de cooperação. Para além dos pontos focais de cooperação, também a nossa reunião de embaixadores, o Comitê de Concertação Permanente e o próprio Secretariado Executivo da CPOP pode propor a aplicação desses recursos. O que ocorreu hoje foi que o órgão de cooperação os escutou, o que significa que os demais terão agora que procurar novas fontes de financiamento. Mas estamos a falar de projetos, isso não compromete as atividades correntes da CPOP. Os projetos da campanha Juntos contra a Fome, eles já estão identificados há bastante tempo, sabemos quais foram das 60 e tais iniciativas, as 14 que o Júri selecionou como prioritárias. A questão agora do arranque do projeto, penso que é essa a questão que o Domingos coloca, será debatida entre nós e a entidade executora. Ou seja, nós vamos confirmar que o recurso está disponível e vamos trabalhar com a entidade executora no cronograma de execução. Dir-lhe de todos estes, provavelmente o que arrancará primeiro é justamente com o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, com o INEP e os da campanha Juntos contra a Fome. O projeto de ética desportiva necessitará de encontrar uma reconfirmação de interesse por parte dos senhores diretores-gerais do desporto da nossa comunidade e como Portugal assumiu a presidência da reunião de ministros da Juventude e Desportos, em breve essa reunião terá lugar em Lisboa e nós, Secretaria de Executivo, vamos trabalhar com esses atores para que eles reconfirmem o seu interesse, porque nestes projetos não há apenas recursos da CPOP, há recursos também nacionais e a questão é juntar os recursos da CPOP com as disponibilidades nacionais. O financiador, neste caso a CPOP, quer-se assegurar que a disponibilidade nacional está presente e disponível porque isso é um garante da sustentabilidade da iniciativa.